No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85.000,00 e para participar basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Clã PicPay, Cendoleta tem... Pega a Butterfly, vou tentar pegar uma AK Casey Harden de pôr inscrito aí pra Saracal. É 13 Memo aí, ó. Vai dar merda nesse é 13 Memo, não é que tá ligado, né? 1,86. Na Austrália já apagou essa AK. Fé em Deus. Nossa, o que é isso? Então paga essa AK Casey Harden. Nossa, olha o Proverb. 9, 9, 9, 5. Toma! AK não tá disponível, sem problema. Vamos pegar pra ele uma Ursus Damascus Steel. Legal demais. Chama no Profit. Na depositou 100, já tamo com 178. Mano, aqui eu vou de malucão. Mano, eu quero 100 Skip Red. 100 Skip Red. Rapaz, tá certo isso. Quê? Eu ia abrir a Saulo Mini mesmo, mas acabou de vir um 9, 9, 9. Aí eu falei, porra, não vai vir um 9, 9, 9 de novo. E veio? Irmão, o que que é isso? Se isso aqui fosse na minha conta, vocês iam estar a conta bufada, a conta bufada, a conta bufada. Aí na conta de inscrito, caralho. Toma! Que absurdo. 2, 9, 9, 9 seguidos, eu nunca tinha visto. Pelo menos não foi em skin de 1 dólar. É, pelo menos. É, sigou o ponto net, cupom calvo. Tá bom, velho. 50 contas aí, ganhamos 50 reais com 8 centavos, pô. Tá legal, pô. Tá legal. Pô, eu quero Skip Red de novo. Eu vou continuar tentando Skip Red. Mano, é sorte, velho. É sorte. Tamo aqui na conta do inscrito. Toma! 50 dólares virou uma Butterfly Doppler de 2.337. Já, 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 já. Seja, mano, profite. É que o bom calvo. Que profitaço foi esse, irmão? Ó, mano, a gente tá chegando próximo ao alço. Pagou a Glock também. 9, 9, 9, 6. Caralho! Irmão, essa conta aqui só tira 9, 9, 9. Vamos querer? Vamos querer? Vamos lá, eu quero mais, então. Eu quero mais. Tô fazendo nada mesmo. A gente vai até 42. Sem skip heads. Bora, até 42 dólares. Última tentativa. Tá lá, agora a gente vai abrir 41 dólares de sal-lumínio. Fé! Ó, veio uma Glock. Vamos só ver o provébile dela. 9, 6. É, não foi nada perto. Ainda temos 5. Não veio. Mas ainda temos mais 3. Não veio. Ah lá, velho. Ah lá, vamos ver aqui quanto que ganhamos pra ele com depósito de 100 dólares, guys. Depositamos 100 dólares, ganhamos uma faca de 961 reais, mais uma AK de 48 reais e uma Glock de 45 reais, 1.054. Depositamos 100 dólares na conta dele e ganhamos 212 dólares. Tessigol.net cupomcalvo. Só que o mais inacreditável desse vídeo foi o rá, 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 rá. Já, 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 já. Que forrou essa Butterfly Doppler. Inclusive, já tá no inventário dele. Nossa, ela veio minimal wear, mas eu quero ver essa faca aqui. Parabéns aí, já, 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 já. Não é gringo, não é argentino, não é nada, é brasileiro. Mas colocou aqui que é da Ucrânia. Brasileiro, é brasileiro. Ele gosta de fazer brincadeira. Nossa, olha a Butterfly que ele ganhou. 50 dólares, irmão. 50 dólares, olha aí. Como sabe que não é brasileiro? É brasileiro, pô. Ele já ganhou o sorteio aqui já, o nome dele. Eu não lembro o nome dele, mas é nome de brasileiro, pô. Ele ganhou o sorteio diário. Olha que foda. Ele tá usando a extensão, claramente. É brasileiro, pô. É 100%. Tá no meu grupo da Steam, pô. Ele é brincalhão, pô. Ele é brincalhão apenas. Ele gosta de colocar ali. Ah, eu sou ucraniano. Eu sou não sei o quê. Aqui, ó. Passo 1, copie todos os números. Passo 2, Ctrl F. Aperte 9 e divirta-se. Ué. Ah, love you. Ó. Love you. Que fofinho. Que fofo. Ó. Ó. Lixo. Sim. Sim. Aguarde. Carregando. Erro. Impossível deletar a amizade que sinto por você. Arquivo muito grande. Que fofo. Paulo, é o Tissora FPS. Tá lá. Falei que era BR, porra. Tá aí no chat, Tissora. Fala com nós. Parabéns pela Butterfly, irmão. Já, 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 já. Ih, xixi, 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 xixi. Cupom Calvo paga muito. Toma. Fala do Profit do Homem. Parabéns, meu querido. Chama no Profit. CSGO.net, cupom Calvo. Caralho, olha a baioneta que o inscrito pegou no CSGO.net hoje. Obrigado, CSGO.net. Vixe, olha a quantidade de azul. É backside, mas porra. Linda. 18 dólares virou 400. Fala do Homem. Parabéns aí, meus lindos. Coisa linda, hein. Chama no Profit. No Cabaré. Eu vou largar minha casa e vou morar no Cabaré. Lá eu fico à vontade, odiado de mulher. Lá eu fico à vontade, odiado de mulher.